Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sai mano! Tomou aqui na cagada! Tomou aqui na cagada! Tomou aqui na cagada! Sabia que ele ia me matar! Alguma coisa me dizia isso, véi! Sai! Esse cara tá chato, vou ficar demais não! Olha o cara aqui! Olha que filho da puta, mano! Olha o ping do... Do carros do Zatung! Não sei quem se vai... Ai mano! Mentira que eu resistiro tudo! Puta que meu deus! Isso aqui fica miradinho! 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 Vim puto da vida que ele ia me matar! Só que você foi lento, cara! Pra vim aqui tem que ser macho viril, mano! Como assim? Ah, mano! Eu acerto os tiros não vai! Que bosta! Mano, tá chegando meu canal não é inscrito! Escreve lá pra esse aí! Mais vídeos com esse aqui na simbox! Se tem mais vídeos com esse aqui, vão ter que ver, né cara! Cadê os caras que tem um puto? Mentira! Curta a face e descreve o game que tá aqui na descrição do vídeo! Filha nozes! Mataba! Mataba esses caras tudo aí! Vai! Mataba de novo! Vamo! 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 Beleza! Errei! Tranquilo! Ah, mano! O cara tá... Porra! Arrabado! Você quer foder com o paranoia? Vem cá então! Vamo vem! Vem aqui seus coisões! Seu otalho! Aí! Se fode aí então! Seu roubaldo! Pra você ficar insano aqui! Pra ruxar o paranoia não! Vamo aí! Zones! Fiquei puto contigo meu camarada! Dá carosca aqui pra você ver! Deu ruim! Vamo aí ó! Vai ó! Zanirinha! Pior que eu porra! Ah! Mandei mole! 20 barra 16! Não tô de isso! Porque eu não consigo! Que deu ruim! Porra! Ó! Palmas para fucking you! Tô bom aqui mesmo! Sai! Mentira que é resistido! O cara tá parado! Multi kill! Mentira! 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 Sai! 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 Já mes! Nem me fudeu! Tô ruim, quero me pedir, 28 barra 20, tá mais dobedos, tô quase de ace, falta um pouquinho, beleza, beleza, caralho, esses caras tão muito mais mirados que eu, caralho, esses caras tão acertando o pulo do caralho, vocês vão ficar miradinho, vamos ver se vocês vão ficar miradinho, errei, você tomou, cara, eu tô ajudando o tiro desse cara, toda hora, agora eu senti bonito, o cara tá vindo aí, velho, que som arrombado mesmo, hein, de novo, Leleque, você vai ficar vindo toda hora aqui mesmo, sério mesmo, porra, você vai tomar faca toda hora aí, meu camarada, como não, deu ruim, Ih, o cara tá, não sobe de perto não, sem choro, segurando, meu camarada, não vou nem responder, porque não tô na minha conta, se tivesse na minha, eu ia ficar pra sempre, Ah, agora ele morre, 24 barra 24, cara, é fase ace, cadê, ah, mas lá, esse mundo tá, muito beirado, muito beirado, Toma aí, pra você aprender, beleza, já acertei esse tiro, tá, só pra vocês, dê, d5 barra 20, pirocudas, cadê, Um, buildingwah, Mikzy, cobre, sucustos, eu quero dar a minha, merd1, 4,3,0, 3,0, 5,33,0, 4,4,5,5,5,4,9,5,6,6,6,6,6,6,6.9,4,4,0, 6,7,6,6,6,6,6,6,7,6,7,8,1, Onde correu, né? Se não correr, se pode. Onde eu quero que eu vou aqui? Beleza. Caramba, a cachoeira, 35 a 28. Estão na merada. Ah, meu camarada, está tenso. Tomou. Tem um cara aqui. Cadê? Hum... Um balde. Tem que ficar olhando toda hora para o lado do pé de cima. Onde é que é? Pula assim, vai. Vem aqui para o miradinho. Miradinho, vai! Dá a carosca aqui. Mentira, eu perdi esse e ficou aqui em tiro, mano. Caramba, eu perdi esse e ficou aqui em tiro. Vamos aqui agora. Uh, H é essa! Uh, meu Deus! Eita, tuzão! Caraca, tem 10 caras ali, né? Ah, véi! Quarenta e um barraquinha. Estou disputando esse. O galera é aquele ali. Como não? Tentando a carruxada. 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 Deu ruim, o cara me viu. Ah, véi! Mara que ele me tá pra sempre, porque até aqui, ó. Foi chato. Beleza, eu errei esse tiro. Beleza, eu errei, mas um tiro do tanque e um tiro do cara. Meu Deus, cara. Treina, Skyter Game. Treina, meu camarão. Uhul! 44'midity. 44's barra 32. Tá na bosteta. Porque é porque ele quer vir, né, cara? Se tivesse baixo, eu morri. Deu ruim. Vamos que, vamos! Eeeh mano, qual que foi hein meu camada? Puxa, 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 puxa essa menina vai. Ah mano, como assim velho? Vamos vir pra cascada. Tô até perdendo a fucking voz. 45 barra 35. O cara baixou na hora. Da cara. É, deu ruim. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito ainda. Tamo junto, olha-se. Que é nóis. Deixa o like no vídeo, não esquece. Caramba, cachoeira hein. 46 barra 37. Tá, vai zobeia. Eu já mandei só pra geral. Caralho, escatou. Dois animais. Não matei. O outro, o outro matou. Fui o que fui. Na vibe do moleque ruxado. Toma ai, roubado. O Zé Choro. O Zé Chorão. Ah, miradinho. Valeu. Fui. Tchau. Fui. Fui.